Fala galera, GuguPlays aqui com mais um vídeo pra vocês, estamos aqui no Clique Simulator E galera, meu amigo aqui, o Eric, ele acabou de pegar o novo pet secreto Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pet emprestado aqui com ele E nós vamos tá vendo aí o que é que as pessoas vão me oferecer por esse pet Porque galera, o pet lindo, pensa num pet lindo e muito forte Então deve tá todo mundo doido querendo pegar esse pet Então vamos ver aí as ofertas que eu vou ter hoje por ele Vai ser um vídeo bem insano mesmo Mas beleza, antes de eu tá pegando o pet, seguinte ó Amanhã eu vou fazer um sorteiozinho de 10 pets, ó 10 pets desse Craft Octoboate, belezinha? Gold, tá? Gold, ele é gold Então se você quiser participar é só você ir aí nos comentários e colocar Hashtag sorteio e o seu nick do Roblox, belezinha? Então vamos lá, já vou mandar trade aqui pra ele, o Eric, né? Amigo do Rafa E ele vai me passar o pet, cara, ó, vamos lá, vamos lá Eu nem vi o pet ainda, não sei nem como, mas galera, que isso? Só gente 21? Meu Deus do céu, só gente 21, ó Ice Leviathan Meu Deus, cara Imagina esse pet, hein? Mas beleza, galera, ó, vou ter que passar esse pet pra uma conta noob, né? Pra ninguém saber que sou eu Mas antes de eu tá fazendo isso, deixa eu entrar aqui que eu quero ver esse pet, galera Parece um dragão, deixa eu ver aqui, ó Olha pra esse aqui, só gente 21 Cadê, cadê, cadê? Ah tá, tem que ligar nas configurações E mostrar meus pets, galera, olha pra esse pet, cara É gigantesco, olha o efeito de fogo saindo da boca Genial, cara, muito lindo E olha o efeito que ele tem aqui, ó E galera, é tipo um dragãozão de gelo Cê tá doido, olha pra esse aqui Nossa, que da hora Agora vamos lá, galera, eu vou passar esse pet pra outra conta E quando eu tiver com a outra continha, eu vou voltar já no 3 de World E já vamos começar a deixar todo mundo doido, né? Todo mundo bugado Então, simbora E galera, já chegamos aqui no 3 de World E tem alguns pets interessantes aqui, ó Por exemplo, nossa Olha esse mamute aqui, craft, cara Que lindo, tá shiny Meu Deus, ficou muito lindo E, cara, também tem tubarão aqui, ó Que é divino, meu Deus do céu Tem uns pets bem da hora aqui E eu vou equipar o meu pet E quero ver o que é que vai acontecer aqui, né? Se as pessoas vão começar a me mandar trade Então vamos embora Já vou vir aqui, já vou equipar meu pet Ó, quando eu mostrei pra vocês, só tinha 21, né? Agora já tem 26 Mesmo assim, quase ninguém pegou E vamos lá, cara Vamos lá, vamos começar isso aqui Nossa, encheu aqui o serve de gente E agora que vai ficar bom, ó Vamos vir pra um lugar aqui, ó Onde as pessoas vão me ver melhor, né? Aqui, ó Preciso ficar em um lugar sozinho E, cara, vai ser muito louco isso aqui, hein? E, galera, já aceitei aqui a primeira trade E mandaram pra mim um pet exclusivo Só que esse aqui eu acho que não é o novo Mas é um pet aí exclusivo da loja E eu vou colocar meu pet aqui Que eu quero ver o que é que ele vai me ofertar mais, né? Colocou um pet exclusivo Pode ser que ele tenha alguma oferta aqui Interessante, é? Não tem nenhuma oferta Beleza, vamos continuando aqui E beleza, galera Vamos aqui pra nossa segunda trade E vamos lá aqui, ó Ao Star Lince Vamos ver aqui se ele me oferta Alguma coisa Opa Nossa, galera Se liga nisso aqui, ó Dois pets aqui, ó Divinos Rainbow Divino Rainbow E esse daqui Esse daqui, galera Vocês não imaginam É o pet de... Do Egg de Robux E o cara me ofereceu aqui também Um mamute Craftado Shine Que só existe Tem 277 E, galera, olha só dois pets aqui, ó Olha esses dois pets aqui, ó Deve valer um precinho Eu não me lembro do preço desses pets exclusivos Mas valem alguma coisa E, cara Também tem um comandante creme aqui Meu Deus Cara, esse inventário aqui vale muito Só que O pet meu aqui tá valendo uma nota Porque esse pet é novo Então, muitos querem pegar Somente 27 pessoas tem no jogo E uma trade muito legal, galera Olha só pra isso Esses pets aqui são bem caros, tá? Mas vamos lá, cara Vamos ver se eu acho mais trades aqui Tá ficando bom, tá ficando bom E, ó Já mandaram o trade aqui pra mim Deixa eu aceitar já aqui Deixa eu ver se tem alguma oferta boa É, beleza Tem uma ofertinha aqui até legal, ó Ah, beleza Cancelou Que triste Mas vamos continuando E, galera Presta atenção O que é que tá acontecendo aqui, ó Entrou aqui pessoas muito fortes Não serve, ó Entrou um cara aqui Que tá com o pet secreto Rainbow aqui, ó O do último Do penúltimo mundo, ó E tem outro aqui Que tá com esse secreto De evento também, aqui, ó Que é o Stan Lord Aqui, que é de evento E, galera E ele também tem uma Hydra Rainbow aqui, ó Vamos lá Vamos tentar fazer uma trade aqui Com esses malucos aqui Que tem muita gente forte E eu quero ver se vai dar bom isso aqui, hein Vou aceitar essa trade aqui Vamos ver se tem alguma Ah, já entrou em trade, né Mas vamos lá, galera Entrou muita gente interessante aqui agora E vamos começar a fazer as trades mais interessantes, hein E, galera Seguinte, ó Aceitei uma trade aqui Com esse maninho aqui Que ele tá cheio de secreto Então vamos ver Nossa, galera, ó Ele ofereceu aqui dois pets secretos Pelo meu secreto aqui Mas, cara Esses dois secretos Não tão valendo esse Já que isso aqui é novo Simplesmente acabou de sair aqui no jogo Então esses dois pets aqui Eu acho que eu não trocaria Se eu fosse fazer uma trade normal Eu não trocaria por esse pet Já que Esses dois pets aqui Já estão bem desvalorizados Mas, cara Olha o tanto de secreto que ele tem, ó Olha o tanto ali, ó Dá pra ver ali que esse cara Tem muito pet secreto Mas eu não aceitaria por esses dois É... Outros dias Daqui a uns dois dias Eu poderia até aceitar Mas hoje eu não aceitaria Porque esse pet tá valendo Alguma coisa Vamos lá aqui, ó Professor aqui, né Tá, tá Beleza Olha o cara aqui, galera, ó Olha o tanto de secreto que ele tem Olha pra isso, ó E tem vários pets rainbow Meu Deus É muito interessante, né Vamos lá aqui Vamos aceitar essas trades Vamos colocar aqui, ó Miguel Rield Colocou dois tokens aqui Só pode ser zoeira, né, galera Aqui, ó Miguel Rield Rield, né Vamos lá É, colocou dois tokens Vou cancelar E vamos lá, cara Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante Aqui pra baixo Vamos lá aqui, ó Vamos lá Deixa eu ver aqui É, tem uns petzinhos aqui da hora Tem um divinozinho ali Outro divinozinho acular Vamos lá, galera Vamos fazer umas tradesinhas aleatórias, ó Esse é o Star Lince aqui, ó Foi o primeiro que mandou trade pra mim, ó Ah Ele tem um troféu também, ó Vamos ver se ele oferta esse troféu aí pra mim, ó Coloquei meu pet Ah, ele colocou só os três Ah, dessa vez ele adicionou tokens também Muito interessante Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Adiciona mais coisas aí, ó Ele tá adicionando aos poucos Pra ver se eu aceito Mas é claro que Eu não aceitaria O pet não é nem meu Mas beleza, galera, ó Ele teria uma oferta Até mais coisa aqui pra mim oferecer Mas ele não quer oferecer, né Já que esses pets dele aqui, ó São bem caros Esse daqui mesmo É pet do Egg de Robux Então pra pegar um pet desse aqui Tem que gastar um pouquinho, né Mas beleza Vamos continuar aqui, ó Vamos mandando umas trades aqui, ó Um trade aleatório agora Vamos mandar umas trades aleatórias, galera Totalmente aleatório, hein Vamos ver aqui o que é que vai acontecer Vamos lá aqui, ó Bora, bora Mandei aqui, ninguém aceitou João aqui mandou Também Nisse Nisseu Mandou aqui Vai me dar um pet de graça Vou aceitar Na hora que eu cliquei em aceitar Ele tirou, ó Será que ele vai me dar de graça? Tô desconfiado, galera Tô desconfiado Oxi Não entendi Ah, tá Pra você que ele ia dar de graça Não, ele quer, no caso aqui É a oferta dele, né Vamos ver aqui Colocou um token E... É Eu também já ia cancelar Beleza O cara desceu aqui pra baixo E... Nossa Que isso É muito secreto Você tá doido Ó É o Professor Barba Vamos ver aqui o que ele tem Uma Raider Aqui, ó Voltaic High Né? Uma Raia Vamos lá Deixa eu colocar meu pet aqui Vamos ver se ele coloca alguma coisa É, galera Eu pensei que ele já vai estar aqui Mais alguma coisa Mas deixa pra lá Deixa pra lá Vamos continuando aqui É, o... Tem outro cara aqui Que tinha aceit... Aqui, ó Era com esse que eu queria fazer uma trade Mas ele não tá aceitando Então vamos lá Vamos fazer mais umas tradeszinha aleatória Né? Tem algumas pessoas aqui Interessantes também Vamos lá aqui Vou mandar aqui umas trades aqui, ó É... Vamos descendo aqui, ó Beleza Ah, esse daqui Foi o do pet secreto Se eu não me engano, né? Esse João aqui, ó É o do pet secreto Quer ver? Fica olhando o que eu vou fazer aqui agora, ó Vou colocar também Uma Game Pass de 4 eggs Vamos ver se ele oferta mais alguma coisa É, a mesma oferta da outra vez Dá pra ele colocar mais um secretinho, né, galera? Mas beleza, cara Vamos cancelar esse daqui Ó, eu não teria coragem de oferta... De aceitar esse daqui Não teria Porque esse pet aqui, ó Esse daqui, ó Esse daqui é muito barato Porque ele existe muito no jogo Tá vendo, ó 1.106 Já esse daqui É bem legal esse pet Mas também não vale muito Então não valeria a pena Eu tá trocando nesse momento Daqui a uns dois dias? Talvez Mas a... Hoje não vale a pena, né? Mas beleza, galera É, tive uma mostradezinha Bem interessante Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você não for inscrito Já vai se inscrevendo aí Ativando o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo É nóis, galera Tamo junto Olha pra esse pet, cara Ó o pet Será que o pet é lindo? Maravilhoso E galera, é um pet muito forte Então espero que vocês tenham gostado É nóis, tamo junto Valeu e fui Tchau